Zetim vai, brinca meu Zetim vai Singa, da King of DJ, manra as divana Meu Zetim vai, as B-Brothers, me vai, me vai O, chod de gundara jay, choda Koi-dun, Mario, javae, gom Chod de gundara jay Acha, acha Bada, tu koi-dun, Mario, javae, gom Chod de gundara jay Acha, acha Bada, chod de gundara jay Bada, chod de gundara jay Chod de gundara jay Bada, tu koi-dun, Mario, javae, gom Bada, tu koi-dun, Mario, javae, gom Chod de gundara jay 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 Som da jack Ice, droth, tu koi-dun, Mario, j AI Gare kubara jay Gordara jay Acha Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Acha, acha Acha, acha Acha, acha O que é isso? Eu te volo, eu te volo, eu te volo Eu te volo, eu te volo